E aí galera, beleza? Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho e vou fazer um unboxing aqui e eu estava resolvendo fazer esse unboxing aqui. Eu sou saudosista com a maioria do pessoal da década de 80, que nasceram em 76, na década de 70. Pegaram uns filmes bons, Star Wars, As Fantasmas, os desenhos e tal. E eu vim fazer um unboxing aqui para você que é saudosista, para você que é colecionador e está procurando produtos em 3D bacana. Mandar um salve aí para o meu amigo Paulo Campoy, aí da região São José dos Campos. Foi através dele que eu conheci o Helder, né? Que é esse rapaz que mexe com 3D. Se você tem projeto em 3D e quer mandar, esse é o cara. E eu vou te dar algumas razões do porquê. Eu estava conversando com o Paulo sobre blasters e tal, faça alguma coisa artesanal aqui. E ele estava comentando que ele tinha encomendado uma blaster desse rapaz, que o produto era muito bom e tal. E ele me passou o contato dele, conversei com ele, que eu tinha feito uma mochila da Proton Pack. E na realidade vão ser 3 partes desse vídeo. O primeiro vai ser esse, que eu vou fazer uma apresentação do material que está chegando. O segundo do material quando estiver lixado, pintado tudo. E do terceiro quando estiver com a parte eletrônica tudo montado e finalizado. E aí é um produto que alguns conhecem, que é o Neutrino Anti, que é nos casos fantasmas, que é aquela arma que você fica soltando os raios lá. E eu sempre tive vontade de ter isso, de criança. E esse cara acabou realizando um dos meus sonhos, que eu pretendo comprar mais coisas deles aí. Então vamos lá, para não alongar muito o vídeo. E eu vou deixar na descrição aí alguns produtos Star Wars que ele está fazendo, muito bom em 3D, a DLT-19, a Blaster do Han Solo, a E11. O produto é de muita qualidade. Então se você quer colecionador, você quer fã, quer ter um produto Star Wars, quer ter um produto caça fantasmas, esse é o cara. Bom, vamos lá. Estava abrindo, chegou hoje pelo correio, eu vou aproveitar aqui. Estava abrindo, vamos fazer um box. Eu pedi o kit desse desse produto aqui. Olha a honestidade do cara, ele passou para mim um valor bem, muito mais em conta, que ele faz um preço justo, do material de ABS e o de PLA. Explicou as diferenças tal, tinha optado pelo PLA. E depois ele falou para mim, ó Daniel, eu tentei fazer pelo PLA, mas pelo ABS ele funciona melhor, ele não dá Warp. Warp, para quem não sabe, é quando empena a peça em 3D. Então, você já vê que ele é honesto, ele podia ter vendido para mim pelo preço do PLA, que eu ia passar desapercebido, né? Mas ele fez ABS e cobrou o preço do ABS. Já começa aí, para você ver a seriedade do cara e o caráter do cara. Bom, a caixinha está aqui, estou abrindo, tá? Neutrinuante, guarde bem o nome aqui, deixa eu acertar aqui, que eu estou, desse cara aqui. Opa, deixa eu ver se eu vejo aqui. É essa empresa aqui, ó, não sei se eu vou pronunciar certo. É a Griblize Props and Cosplay. Vamos por de novo aqui, ver se eu consigo ver aqui, pessoal, ver aqui. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele me mandou um encarte, já primeiro, clicando até as peças, o que é, né? As peças, o que que é, bonitinho. Já começou o capricho, daí. Tem peças aqui que eu nem sabia o nome. E pelo que eu estou vendo aqui, estou abrindo aqui, as peças é de muita qualidade. Quando eu vou abrir, estou ansioso. Cara, estou ansioso. Veio muito rápido. Então, são peças do Neutrino, tá? Vamos por aqui. Deixa eu puxar esse aqui. Cara, qualidade muito boa. Peça muito dura. Muito show de bola, cara. Nossa. Cara, eu estou apertando e ela não está acedendo. Tem uns que você aperta e parece que é vidro. Duro mesmo. Você vai perceber que é um material muito bom. Muita peça, porque são pecinhas, na realidade, pecinhas pequenas, né? Mas a qualidade já deu para perceber que a impressão 3D dele é fenomenal. Tem umas outras pecinhas aqui, isso aqui, gente, é o kit. Então, isso aqui está vindo, que eu vou finalizar. Ele pode fazer também pronta, entendendo? Só que, lógico, que ele vai acrescentar o trabalho dele e a pintura, tudo. Perguntei para ele, ele me deu uma dica de como ele faz para lixar. Ele lixa com lixa 220, né? Depois usa um produto, uma comadinha, para acertar as imperfeições. Passa o Prime. Depois, se fizer tudo certinho, ele faz a pintura final. Cara, é muita peça. Muita, muita peça. Eu estou abismado com a qualidade, cara. A qualidade sensacional. Sensacional. Vou puxando mais que muita peça, o vídeo vai ficar muito alongado. Tem alguém me ligando. Deixa eu ver, dependendo do que for, nem vou atender. Deixa eu ver. É a dona namorada. Tenho que atender. Oi, amor. Estou em casa. Beijo, tchau, tchau. A namorada está vindo para cá também. A peça principal, que é a minha dúvida também, pela taxa de impacto, seria essa aqui. Que é onde vai toda a parte eletrônica, vai aqui dentro. Então, assim, muito grossa. Olha a espessura disso aqui. Deu para vocês pegarem a espessura disso aqui. Ah, muito, muito peça. O capricho que vem, ó. Tá. Não sei, desculpe aí, se eu falei o nome errado aí. É ingresso, que eu não entendo muito. Mas eu não salve aí para o pessoal aí do 15.1. Parceraço aí também. Olha, muito perfeito. São as bases do neutrino. Que ela, essa parte aqui, ela é fechada depois aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Estou precisando de óculos para enxergar aqui. Olha, perfeito. Perfeito. Não tem... Lógico que eu vou cortar as rebarbinhas para fazer o acabamento. Tá. Lugar para fazer os parafusos. Então, aqui eu tenho que cortar as rebarbas para ele chegar no local certo. Mas, assim... Absurdo a qualidade. Ele é um cara muito gente boa. Eu vou deixar o e-mail dele no... No coisa, na descrição aí. É um cara que trabalha com preço muito justo. Pelos orçamentos que eu mandei. Eu mandei em cinco lugares. Esse orçamento. Tá. Dessas peças. A dele foi, assim, absurdamente diferenciado o preço. Então, eu recomendo. Para quem quer fazer. Ele mexe com o Arduino. Se você tem um cosplay aí. Quer pôr um som. Tem uma blaster. Quer pôr som. Manda o projeto para ele. Um vídeo explicando. Ele vai fazer. Ele já me falou que já está em processo de fazer essas blasters aí. O som, né? Ele está fazendo um PKE. Para mim. Que é aquele medidor fantasmagórico. Que abre as hastes. E fica acendendo a luz. Ele está fazendo para mim. Já fez o projeto em 3D. Que eu mandei para ele. E está fazendo a parte de Arduino. Tá. Você que é fã. Dos caça-fantasmas. Quer ter um... Ah, Daniel. Eu não gosto de ir nas festas. De cosplay. Vestido de caça-fantasmas. Mas eu queria ter um... Um neutrino. Lá no meu... Na minha estante. Quero ter um PKE. Queria ter uma armadilha na minha casa. Tal. Contacta ele. Ah, eu queria ter uma blaster do Star Wars. Queria ter uma DLT. Com aquele rifle. Grande. Tal. Manda para ele. Entendendo. O preço é absurdamente acessível. E você vai pegar um produto de qualidade. Eu garanto. Para você. Eu dando a minha palavra. Que o cara é. Show de bola. Confiável. Tem caráter. Como eu disse para vocês. No começo do vídeo. Quem assistiu. Já no começo do vídeo. Ele poderia ter cobrado um outro preço para mim. E não quis cobrar. Tá. Então é só quando eu tiver lixado. E eu faço um segundo vídeo. Né. E quando eu tiver o som e luz. Que uma outra pessoa que está fazendo. Não sabia na época que eu estava fazendo. Então eu encomendei com outra pessoa. Eu vou deixar pronto. Mas ele também faz esse projeto. Beleza pessoal. Um abraço. Peço que compartilhe aí. Desses tipos de pessoas que a gente tem que manter no mercado. São pessoas honestas. Que gostam de trabalhar. Que é fã. Que está fazendo de fã para fã. Beleza. Salve.